Oi gente, meu nome é Sofia e eu faço parte da Rede Anne Frank. Oi gente, meu nome é Marlon e eu faço parte da Rede Anne Frank. A gente conheceu ano passado com a nossa professora Silene de inglês. Ela chamou algumas pessoas para fazer a parte da Rede Anne Frank. Meu nome é Isabelle, eu sou da IPAM e eu conheci a Rede Jovem atrás do Heitor que participava. Então, meu nome é Heitor, eu sou da IPAM também e eu conheci a Rede Jovem há muito tempo atrás quando uma exposição sobre as coisas que a Anne Frank tinha na época que ela estava presa. Teve um museu lá na escola e a Monique tinha me chamado para auxiliar as pessoas, mostrar as pessoas, o que eram as coisas, tudo. E isso, eu me interessei muito por esse assunto, por essa questão dos direitos humanos e tal. E depois ela me apresentou sobre a Rede Jovem, mostrou que era mais ou menos parecido. E eu me interessei, entrei para a Rede Jovem e comecei a chamar mais colegas meus para participarem também. Eu gosto de participar do projeto Anne Frank porque me mostra opiniões de pessoas diferentes, que outras pessoas têm as expressões dela para falar, o que elas pensam também. É uma coisa muito positiva, eu acho que a gente consegue transformar muitas vidas de uma forma positiva, ajudar muitas pessoas nessa questão da depressão. E eu acho que conhecer essa parte dos direitos humanos, conhecer essa parte das igualdades, conhecer das desigualdades também, é muito importante para a formação do ser humano, ainda mais na nossa cidade. Bom, eu espero que continue assim, continue com as pessoas querendo e querendo aprender e entender mais sobre Anne Frank e tal. Espero que seja cada vez melhor, mais do que está sendo. O projeto Anne Frank mudou muito opiniões. Menina Sofia, eu acredito, né? Porque acabou que a gente aprendeu muito com o projeto e acabou que a gente mudou muito a nossa opinião sobre certos assuntos. Espero que ela mude vidas como ela mudou a minha, tanto na forma de pensar, quanto em todos os aspectos, porque realmente mudou a minha vida. E eu quero que alcance mais escolas, alcance mais pessoas, para mudar a forma de pensar. Então, o que eu quero no futuro na rede é isso que aconteceu desses anos para trás, agora, que é conscientizar as pessoas, é mudar a cabeça das pessoas e que isso continue, vai passando por gerações. A gente vai saindo da escola, a gente vai convencendo outras pessoas a participarem, amarem o projeto igual a gente ama. E eu acho que é importante a gente fazer isso para continuar e nunca se encerrar.